Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Nossa, demorou, hein? Mas eu vim aqui gravar a terceira parte das minhas comprinhas aqui na Shein. Eu demorei tanto pra gravar essa terceira parte, gente, que chegou aqui as novas compras que eu fiz na Shein. No último vídeo que eu gravei pra vocês, eu falei pra vocês que eu tinha comprado tanta blusinha e tal, e que eu tinha amado tantas calças, que eu acabei entrando na Shein, comprado mais algumas coisinhas e blá. Só que essa última compra que eu fiz na Shein, gente, ela me saiu muito, muito, muito barata, porque eu usei todos os pontos que eu ajuntei nas compras anteriores. Acho que não vai dar pra falar sobre isso aqui nesse vídeo, então talvez eu faça um destaque lá no Instagram pra explicar sobre isso pra vocês, senão o vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas essa blusinha aqui que eu tô vestida, tá? Inclusive quem me segue lá nas redes sociais já viu, eu já postei foto usando ela, inclusive eu só não falei que era da Shein. Muito, muito, muito fofa. E só pra vocês terem uma ideia desse tipo de desconto que eu falei pra vocês, ó, o preço original dela era 21 dólares. Às vezes você consegue 20, 30% de desconto, mas eu paguei 11,20 nessa blusa. 11,20, muito fofa. A calça que eu tô vestida, que vocês devem estar vendo lá já pelo espelho, ela também é dessa segunda leva, mas eu prefiro mostrar ela com uma blusinha mais justinha, tá? E aí eu já faço minhas observações sobre ela. Então eu vou trocar aqui a blusa e já mostro a blusa e a calça pra vocês. Pronto, gente, troquei aqui a blusinha. Essa blusinha aqui, ela já é da primeira leva. Inclusive, quase que eu mostrei ela pra vocês no primeiro vídeo, na parte 1 que eu gravei e por fim desisti, acabei vestindo aquela outra mostarda, né? Mas essa daqui, por exemplo, ela custava 10 dólares. Eu consegui 20% de desconto nela e eu acabei pagando 8 dólares. Uma outra coisa que eu vou deixar salva pra vocês lá nos destaques, tá, gente? Que apesar de eu deixar o link de todas as roupas que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vou deixar no primeiro comentário, tá? Fixado. Não vou deixar na descrição, não. Vocês vão acabar abrindo a página da Shein em inglês. Mas vocês procurem lá na descrição do produto que lá vai ter um número, um código que chama SKU. É só vocês copiarem aquele link e colar na página da Shein BR, tá? Que é a Shein do Brasil. Então essa daqui, o preço em dólar foi 8 dólares. Na Shein não tem essa conversão de 5 vírgula não sei o quê. Pelo que eu vi, os preços é vezes 5 mesmo. 8, 6, 24, 32, 40. O preço dela vai ser na faixa de uns 40 reais no site do Brasil, tá? E aí essa calça que eu tô vestida aqui, gente, ó, tá aqui dando pra ver a parte de cima? Ela já é uma calça preta de cintura alta. É, ela, essa eu comprei na última leva, que eu peguei aquele descontão, onde o preço dela era 18 dólares e eu consegui pegar ela por 9,66. Essa daqui, gente, ela não é XL, ela é L. Ela tem aquele mesmo estilo daquela marrom. Eu mostrei pra vocês, se eu não me engano, na parte 2 do vídeo. E eu vou virar de frente aqui pro espelho, pra vocês poderem me ver aqui de frente pro espelho também. Eu amei essa calça, gente, amei, amei, amei. Eu acho que o único probleminha dela é justamente essa parte aqui da barriguinha, sabe? Que eu acho que ela dá uma marcadinha aqui na pochete. Se você tiver com uma calcinha assim mais alta e tal, acho que dá até pra ela disfarçar. Mas sua barriguinha, se for um pouquinho mais saliente ali, ela vai dar essa destacada. Mas eu acho que com a lingerie dá pra resolver esse problema, tá? Que eu coloquei uma lingerie um pouquinho mais confortável hoje, mas dá pra resolver sim. A princípio ela ficou um pouquinho apertadinha, mas como eu também já usei ela umas duas vezes, ela deu uma cedida assim, sabe? E aí ela ficou bem certinha. Até na cintura tá bem certinha. Gostei demais. E agora eu vou vestir outro look aqui pra vocês. Eu devia ter mostrado antes de vestir, né, gente? Mas esse meu próximo look aqui é um pijama. Sim, é um pijama. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu costumo dormir de trapo, gente. Acho que o pijama melhorzinho que eu tenho é um da Calvin Klein, que eu nem me lembro quando é que eu comprei, mas é o melhorzinho. Então eu vi esses daqui da Shein, sabe? Eu achei o tecido deles assim super legal. A luz tá estourando aqui um pouquinho, deixa eu virar pra lá. Mas ele é tipo um setinho, assim, um setinho artificial, mas muito, muito, muito confortável. As roupas que eu mostrei pra vocês antes, que eu vesti antes, eu comprei todas no tamanho G, tá? Agora o pijama eu preferi comprar no GG, porque pijama a gente gosta de dormir com roupa confortável. Então eu achei que a parte, ainda bem que eu comprei GG, gente, porque a parte de cima ela ficou super confortável. Agora já a parte de baixo, eu achei, olha lá no espelho, ó, eu achei que ficou um pouquinho justa, tá vendo? Então ficou um pouquinho justa, nada desconfortável, mas um pouquinho justa por ser um tamanho extra G. Eu acho que das peças extra G que eu experimentei, essa daqui foi a que ficou mais justa até agora, ó. Agora eu vou virar de frente aqui pro espelho, pra vocês poderem ver também, mas eu achei ele uma gracinha, ó. Achei ele muito fofinho e não vejo a hora de usar, eu não tinha usado ainda pra poder mostrar pra vocês. Eu comprei um outro no mesmo modelinho, não sei se é o mesmo tecido, mas é com o mesmo modelinho, só que de uncinha, só que esse daí vai ser entregue lá no Brasil, tá? Então quando eu fizer o vídeo com as comprinhas da Shein que foram entregues lá no Brasil, que já chegaram, minha mãe já me mandou fotos e tudo, eu comprei pra entregar no Brasil só pra poder fazer teste pra vocês e levou cerca de 20 dias pra chegar e eu não fui taxada, mas quando eu gravar esse vídeo lá, que eu tô indo pra lá semana que vem, eu mostro essas peças pra vocês e conto como é que foi minha experiência, tá? Agora eu vou pegar aqui uma outra peça, que essa daqui, gente, ela já é mais pra tipo academia, um shortinho, dá pra sair também, sabe? Eu achei incrível o tecidinho dessa, incrível. Isso aqui é uma saia, gente, só que ela é uma saia shorts, já viram aquelas saias assim, tipo de academia, que por baixo tem um shorts? E o que eu achei legal desse tecido, que o tecido desses shorts que vem aqui por baixo não é aquele tecido estilo forrinho, é o mesmo tecido da saia, tipo lycra, um tecido muito bom, muito bom, ó. Essa daqui também foi na minha última eleva de compras, é tamanho G, eu acho que eu não comprei nem uma blusinha assim, mais camisetinha pra combinar, mas vou experimentar com qualquer outra aqui, só pra vocês poderem ver a blusa e os shorts juntos e aí eu já falo o preço do que eu tô vestida e do pijama também, que eu já olho ao mesmo tempo aqui, tá? Prontinho, gente, antes de falar aqui da blusinha que eu tô vestida, deixa eu já falar do preço dos shorts, que eu também vou mostrar. O preço dele era 9 dólares, foi nessa minha última leva, onde eu consegui pegar os descontos, então é o que eu falo pra vocês, conforme você vai comprando lá, você vai acumulando pontos pra poder ganhar desconto. Tem um lance também de você fazer check-in lá todos os dias pra você poder ganhar pontos. O preço dos shorts, que eu vou mostrar pra vocês, ele era 9 dólares e por fim ele acabou saindo por 4,83. 4,83. O pijama amarelo que eu acabei de mostrar pra vocês, ele era 12 dólares e ele acabou saindo por 6,44. É só multiplicar por 5, ele vai dar 35 alguma coisa por aí, tá? E já essa blusinha que eu tô vestida, que ela foi da primeira leva, que só teve 20% de desconto, ela era 10 dólares e eu paguei 8 nela, tá? O tecidinho bem gostoso, ó, bem gostosinho, tipo uma malinha mesmo, apesar dela ser de manga comprida, ela é bem fresquinha. Dá pra você usar ela de várias formas, eu deixei aqui caidinha pra vocês verem no ombro, né? Mas eu tô com um top aqui por baixo, no caso eu teria que usar com o sutiã mais apropriado. Mas você pode usar ela assim, fechadinha por cima mesmo, quando vocês quiserem. E com uma calça igual eu tava aquela antes, dá pra você usar ou ela soltinha assim com um cinto, ou você pode colocar por dentro da calça, tá? Tudo bem que ela e o short aqui no caso não são pros dois combinarem, eu só vesti aqui pra vocês verem. Mas olha que gracinha que ficou essa sainha aqui, eu que fico fazendo exercício em casa, gente, ó, tem o short aqui por baixo, tá vendo? Eu que fico fazendo exercício em casa, pra mim ela é perfeita, não é tão curta como vocês podem ver no espelho, então eu achei ótimo, dá pra usar tanto pra academia quanto em praia. Os tecidos maravilhosos, tá? Vou experimentar aqui um outro sortinho, gente, que esse aqui também não vai combinar muito com a blusinha, tá? Porque pouco eu comprei camisetinha, porque eu tenho várias aqui, então esses aqui eu comprei pra usar em casa, dificilmente vou usar assim pra montar look, mas mais pra usar em casa, porque eu fiquei decepcionada com aquele outro que eu mostrei pra vocês, no mesmo estilo, então na última live eu acabei comprando esse aqui no XL com outro tecido pra ver se ficava melhor. Então eu vou experimentar com qualquer outra blusinha aqui pra poder mostrar os dois pra vocês. Ó, gente, voltei com essa blusinha aqui verde musgo, que eu amei ela, essa daqui também é da primeira leva, eu só tive 20% de desconto nela, tá? Se eu não me engano ela também era 10 e eu paguei 8 nela, não, perdão, gente, ela era 9 e eu paguei 7,20, e aí eu experimentei ela com um shortinho, que ó, esse daqui já ficou mais compridinho, olha lá no espelho, dá pra ver que ele ficou mais compridinho e tal, esse daqui é XL, tá? A blusa é L, o short é XL, e já esse short, gente, eu paguei super barato nele, porque foi na última leva onde eu usei os meus pontos que eu falei pra vocês. Esse short aqui, ele era 7 dólares e eu paguei 3,76 nele, gente, coisa de 14, 15 reais aí, tá? Acho que nem chega a 15, ó. Aí eu vou afastar aqui só pra vocês verem, a blusinha short, ó, tamanho bom, tamanho ótimo, dá pra usar isso tranquilamente, as blusinhas mostarda que eu comprei também vai combinar, super fofo, e aí dá pra ver atrás, né, lá no espelho, look, e agora eu vou virar de frente pro espelho, pra vocês também poderem ver como ficou o short e a blusa aqui juntos, ó. Agora, deixa eu ver aqui, gente, porque teve coisa que eu nem mexi. Pera, esse daqui eu tô vendo agora o que que é, que eu não tinha visto ainda. Uh! Ah, tá, ah, tá, gente, esse short aqui eu não vou provar ele, por quê? Porque ele é exatamente igual um que eu provei junto com uma blusinha amarela que vocês amaram. Eu comprei outro igualzinho, comprei, gente, igualzinho. Por quê? Porque aquele do meu primeiro vídeo, ele é XL. Ele ficou folgadinho e tal, mas dá pra usar. Mas como eu tô com esse negócio de perder peso, tô de dieta e tal, e eu gostei, foi um dos shorts que eu mais amei, então eu comprei ele no L, que seria o tamanho G, pra eu poder usar tranquilamente depois que eu emagrecer e não ficar sem o short. Não sei se tem alguém neurótica desse jeito igual eu, mas sim, eu comprei outro short desse. Então esse aqui eu não vou provar. Deixa eu ver o que que é isso aqui verde, gente. Nossa, sério, essa última parte teve coisa que eu nem mexi, sério mesmo. Olha lá, ó, é uma calça verde, linda, que eu comprei. Ai, falei pra vocês que eu fiquei apaixonada pela calça. Vou experimentar essa calça aqui, ó, junto com alguma outra blusinha, pra poder mostrar pra vocês. Tecido dela tão gostosinho, igual aquela calça marrom que eu mostrei no segundo vídeo, que vocês também amaram, tá? Então vou já experimentar e volto aqui pra mostrar. Prontinho, gente. Essa blusinha que também faltava eu mostrar pra vocês, que essa é da primeira leva, tá? É uma gracinha tão linda quanto todas as outras que eu mostrei pra vocês. Essa daqui já é um pouquinho mais de frio, sabe? Ela já é mais de lazinha. Eu usaria ela igual o tempo que tá aqui. Aqui deve tá fazendo uns 14 graus agora. Eu usaria ela tranquilamente. Ótimo, né? Que tá o dia perfeito pra experimentar essas roupas. Essa daqui eu comprei na minha primeira leva. Tamanho G. Olha, as blusinhas, gente. Tamanho G ficam perfeitas pra mim, porque elas não ficam sobrando, ó. Elas ficam perfeitas, perfeitas. Então essa só teve 20% de desconto. Ela era 12 e ela saiu por 9,60. Tudo em dólar. Eu tenho o esquema de converter pra real que eu falei pra vocês. Agora já essa calça maravilhinda, gente. Essa aqui eu nem... Eu peguei tamanho L pra mentar. Ó, peguei ela tamanho L porque eu já sabia que ela seria meio que ajustável, digamos assim, sabe? Mas, nossa, eu amei. Eu amei ela num tanto, gente. Assim como eu amei todas as outras calças que eu comprei. Mas eu acho que essa daqui e a marrom até agora foi especial. Ó, só pra vocês verem ali de frente o look assim de frente. Tá difícil de montar look, viu, gente? Porque eu peguei muitas calças e blusas aleatórias. Mas eu tenho que vestir as coisas que vocês ainda não viram. Então, eu tô... Aqui até que dá pra usar. Tranquilo. Mas o restante das coisas eu vou ter que vestir assim meio que aleatoriamente pra vocês poderem ver, ó, de costa ali. Só a blusinha e a parte de baixo que eu comprei, tá? Essa calça, gente, o preço dela também foi muito bom porque eu peguei ela também na última leva, né? Na última leva eu aproveitei os pontos que eu falei e mais os descontos da Black Friday. Então, ela era tipo 14 dólares o preço dela e eu paguei 7,51. Ela não me saiu nem 40 reais. Essa calça aqui. Nem 40 reais. Então, é o que eu falo. Vale a pena você ir comprando e acumulando pontos porque eu simplesmente apaixonei. Esse aqui, gente, eu vou até provar pra vocês, tá? Pra vocês verem. Mas foi uma das poucas coisas da Shein que eu não gostei. O modelo é uma gracinha. É muito fofo. Mas o que eu tenho contra isso aqui? Eu imaginei que ele fosse mais compridinho mas não é nem isso que tá me incomodando porque eu usaria na praia tranquilamente. O que me incomoda é que ele é transparente. Entendeu? Mas, de qualquer forma, eu vou experimentar ele com mais alguma outra blusinha X, uma preta. Acho que foi a última preta que eu fiquei sem provar. Vou experimentar os dois juntos e volto já pra falar pra vocês, tá? Nossa, gente, é um tira e põe de blusa aqui que meu cabelo... Eu já tô sem maquiagem, né? Aí o cabelo já começa a arrepiar num tanto. Essa blusinha aqui, gente, eu não tinha nem experimentado ela. E ela ainda é da primeira leva. Eu gostei muito, muito, muito dessa blusinha apesar dela ser o mesmo estilo das outras que eu mostrei pra vocês que a maioria das blusinhas eu comprei assim nesse estilo, né? Eu acho fofo, eu acho chique. É meu estilo, gente. Então, tá perfeito. Essa blusinha aqui, ela tem um diferencial que ela não é de lazinha, tá? Igual as outras que eu mostrei pra vocês que são de frio. Mas ela é de usar em um dia assim um pouquinho mais quentinho, um pouquinho mais fresco, digamos assim. Pra usar à noite. À noite é perfeito. Esse decote dela aqui em V, ele tem tipo um arame. Esse V aqui, ó, ele tem tipo um araminho que mantém a blusa exatamente nesse formato. Então, esse Vzinho, ele nunca vai abrir e nunca vai fechar. A não ser que você queira apertar o arame e deixar ela mais fechadinha ou abrir o arame e deixar ela mais abertinha. Eu amei. Qualidade igual todas as outras que eu mostrei pra vocês. Essa daqui eu peguei no tamanho L. Na primeira leva. O preço dela era R$8,80 e eu paguei... Não. O preço dela era R$11 e eu paguei R$8,80, tá? Agora, já o short, gente... Nossa, vocês já devem ter visto. Pra mostrar pra vocês, eu vou ter que ficar puxando ele pra baixo. Ele é hiper, mega, ultra curto. Acho que dá... Pra vocês verem lá no espelho, né? Que ele é hiper, mega, ultra curto. Apesar de bonito. Isso é porque ele é um XL, hein, gente? Eu comprei ele XL porque eu falei assim, se ficar grande, eu desço ele. Não tem problema nenhum. Ele, assim, não tá aparecendo tanto. Mas abaixa pra ver. Se a metade da bunda não vai aparecer. Eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas ele é transparente. A parte da frente dele, gente, ó... É uma gracinha. Parece uma sainha, mais curtinha e tal. Só que é um short, né? Então, ele tem esse paninho aqui na frente que parece uma sainha. Mas atrás, ele é bem curto. Só pra vocês verem ali de frente no espelho, digamos que o look completo. Quando eu vesti essa blusa junto com esse short, eu pensei na possibilidade de usar ele com uma meia grossa. Uma meia preta grossa, um coturno, alguma coisinha assim. Já com uma blusa estilo essa que eu tô vestida, ele não vai ficar tão, entre aspas, indecente. Porque o fato não é nem ele ser curto. Tem gente que usa curto, tranquilo. O fato é ele ser transparente. Então, com uma meia grossa, essas tipo o fio 40, sabe? E com uma blusinha desse estilo mesmo, dessa que eu tô vestida, aí eu acho que dá pra usar. Com um coturnozinho, assim, nos dias mais frios. Igual tá fazendo aqui em Orlando, né? Eu acho que é só nesse caso que eu vou conseguir usar esse short. Fora isso, eu, Sandra, não consigo usar pelo fato de ele ser transparente, tá? Tô virando aqui pra câmera pra ver se vocês conseguem ver isso aí que eu tô falando, tá? Bonitinho, modelo gracinha, mas transparente. Esse short eu peguei na última leva, ainda bem, porque ele era 9 dólares, então, com o descontão, eu paguei 4,83. 4,83. Então, ele me saiu barato. Mas é o que eu falei, dá pra usar, né? Eu vou conseguir aproveitar ele. Agora eu vou mexer aqui um outro short. Ih, gente, esse short aqui, esse aqui, acho que foi o único que eu peguei. Tô usando em casa, assim. Já usei várias vezes em casa. Tanto que ele vem com um cintinho, eu nem sei que eu dei o cinto dele. Ele é bem parecido com o que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos. Inclusive, eu comprei ele achando que ele era preto e rosa, só que ele é azul e rosa, tá? Ele é um azul marinho com voz. Então, esse aqui, eu já mega tô usando ele aqui. É pra usar aqui em todas as ocasiões, verão, casa, rua, em qualquer lugar. Então, eu vou mexer ele com alguma outra blusinha aqui também, que provavelmente não vai combinar, mas só pra poder mostrar pra vocês. Ó, mais uma blusinha que tinha ficado pra trás, gente. Tamanho L, essa daqui, tá? Tamanho G, mais justinha, né? Do jeito que eu gosto. Essa blusa aqui foi na primeira leva, que eu fiquei devendo pra vocês também. Essa daqui, o preço original dela era 17 dólares. E com 20% de desconto, ela saiu 13,59. Essa daqui, ó, apesar dela ser manga comprida, ela tem a manga assim, ó, transparente, toda trabalhadinha, coisa mais fofa, que eu amei. E o short, gente, ele é bem estilo. Desse aqui, ó, até peguei o outro. Esse aqui eu experimentei no outro vídeo pra vocês, tá? É o mesmo estilo, o mesmo tecidinho, só que ele é de outra cor. Ele é azul, ó, acho que dá pra ver. Esse aqui parece que tá um pouco mais curtinho, só que não, acho que é o elástico dele que eu preciso ajeitar aqui. Então, ele é o mesmo estilinho, ó. Gostei também, azul com as flores rosas. Deixa eu afastar aqui de longe pra vocês verem, ó, que gracinha. Amo! Esse aqui eu tô usando ele em casa todo dia, gente. Eles também vêm com cintinho, gente, mas eu não vou usar com cintinho, não, tá? Eu gostei dele, o tecido dele é muito gostoso, maravilhoso. É mais um lookinho aqui. Esse daqui foi na última leva, então eu paguei baratinho, quer ver? Ó, esse aqui foi na última leva do desconto. Ele também custava 7 dólares, e eu paguei 3,76 nele, gente. 3,76. Agora, eu vou vestir aqui, ó, a última parte de baixo. Essa daqui também foi na última leva, que também é uma calça, tá? É a última calça que eu vou mostrar nesse vídeo, mas eu mandei entregar calça no Brasil. Então, nós sim teremos uma parte 4, só que só quando eu estiver no Brasil, que eu tô indo pra lá semana que vem, né? Lá no Brasil a gente grava a parte 4, eu vou mostrar as outras calças, ó. Essa daqui, o mesmo estilinho, só que ela é azul. O mesmo estilinho, ó, o fechinho, ó. As outras também, a preta é de botão, tá, gente? A verde, acho que é de elástico, os botões são só enfeite. E essa daqui tem esse ganchinho assim, ó. Também tamanho G, se eu não me engano, vou confirmar. Vou vestir ela agora, e vou ficar com ela, e vou vestir o restante das blusinhas que tá voltando mostrar pra vocês. Mas antes, eu ia esquecendo de mostrar o tênis, gente. Esse tênis aqui, nossa, eu já usei ele umas 4 vezes. No começo eu tentei guardar pra mostrar pra vocês, mas, ó, quem me acompanha lá nas redes sociais já viram. Esse tênis aqui, ele é estilo aqueles... Antigamente a gente chamava de quedas, né? Quem é do meu tempo aí, um pouco mais antiguinho, vai lembrar. Então, ele tem o mesmo estilo, assim, do quedas, com a única diferença é o cadarço dele, que o cadarço dele é feito, assim, tipo, com uma fitinha de lenço, sabe? Que eu achei muito fofo. Eu tinha vários modelos, eu peguei modelo rosa, mas, se eu não me engano, tinha amarelo, e tinha vermelho também. Eu quase peguei o vermelho, só que aí, por fim, eu mudei pro rosa. Ó, o meu já tá usado, mas mesmo assim, eu vou colocar ali no pé, só pra vocês verem. Ó, gente, esse aqui eu tô filmando com o celular, pra vocês verem. E, apesar dele ser o mesmo número dos sapatos, ele ficou bem folgadinho no meu pé, tá? Ficou bem folgadinho, ó. Tá sobrando tudo isso aqui, o meu dedão tá aqui. Então, o tênis, eu sugiro que vocês comprem um número menor, tá? Mas ele é uma gracinha, ó. Lindinho, lindinho. Tô usando de boa, mas ele tá bem larguinho. Lembrando, pra quem não assistiu os outros vídeos, que eu uso 38 no Brasil, 9 nos Estados Unidos e 41 na Europa, tá? Então, todos os outros sapatos ficaram perfeitos nesse tamanho, e o tênis ficou um pouquinho larguinho. Agora, eu vou vestir a calça e o restante das blusinhas que eu tô devendo pra vocês. Aí, gente, vesti aqui a calça com uma blusinha. Essa blusinha aqui também foi da última leva, tá? Que eu não tinha pego nenhuma rosa. Então, eu acabei pegando uma de manga comprida e outra de manga curta. A de manga curta foi pro Brasil. Essa daqui veio pra cá. Essa daqui, apesar de ser de manga comprida, gente, ela tem uma malinha bem levinha, bem gostosinha. Então, você não precisa usar ela necessariamente no frio. Dá até pra usar com blazer por cima. Essa daqui foi super baratinha também. Quer dizer, eu peguei com desconto, né? O preço original dela era 10 dólares. E eu paguei 5,37. E eu vesti ela com a calça, gente. Tão maravilhosa quanto as outras. A calça azul, né? Acho que nem de longe dá pra ver direito. Ela tem que ficar pro espelho mesmo. Olha lá, ó. No espelho dá pra ver direitinho. A parte de trás. E agora eu vou ficar de frente pro espelho, ó. Pra vocês verem a parte da frente. Tão lindinha quanto todas as outras que eu experimentei. Essa calça aqui, ela era 15 dólares. E como eu peguei essa na última leva dos descontos, ela saiu pra mim por 8,5, gente. 8 e 5. E o tecido dela é gostoso. Ela veste bem. Igualzinha as outras. Essa daqui eu peguei no tamanho L. A blusa também no tamanho L. Eu vou vestir pra vocês aqui a próxima blusa, gente. Que é essa aqui vermelhinha. Que eu não tinha experimentado ela ainda. E aí eu falo o preço dela junto com o tênis. Que o tênis foi na primeira leva. E eu olho ali na mesma compra, tá? Nossa, gente. Essa blusinha aqui eu não tinha experimentado ela ainda. Foi na minha primeira leva. Então essa eu ainda peguei tamanho XL. Ela ficou enorme pra mim, tá? Eu até baixei aqui um pouquinho. Top que eu tô vestida por baixo pra ver se dava pra ter uma ideia. Mas ela ficou bem grandinha em mim. Ela é tamanho XL. Pra mim com certeza tinha que ser a L, tá? Que seria a G. Eu também teria que usar com sutiã, tomara que caia. Tá? Pra não dar pra ver. Até porque essas alças aqui vão ficar caindo aqui toda hora. Dá pra usar? Sim, dá. Porque eu acho que eu peguei uma preta, inclusive, bem parecida, sabe? Mas, infelizmente, ela ficou, assim, super grandinha em mim. Eu até peguei outra vermelha, ó. O tecido dela já é um pouquinho mais grossinho. Que é a última que eu provei. Ela era 11 dólares e eu paguei 8,80. Mas, ó, super mega ultra larguinha. Essa daqui, inclusive, acho que eu nem vou conseguir ficar com ela, sabe? Eu vou ter que passar ela pra frente porque não rolou. O tênis que eu mostrei pra vocês, que eu não tinha passado o preço ainda, ele era 22, mas aí com desconto eu paguei 17,60. Não foi na última leve, então, foi o desconto normal. Tô afastando aqui pra vocês verem a blusa, gente. Mas é o que eu falei. A parte de baixo tá ok, mas aqui em cima ficou super mega ultra grande. Muito, muito, muito grande. Então, infelizmente, essa aqui não vai rolar. Então, procurem comprar o tamanho de vocês mesmo, tá? Já que eu tô na vibe do vermelho, eu vou experimentar ela também e já mostro pra vocês. Ó, ela é bem na vibe daquela mostarda que eu comprei e de uma verdinha que eu experimentei pra vocês no último vídeo, tá? Que ela tem a manga aqui que dá pra você usar tanto até o cotovelo quanto um pouquinho mais curta. Foram uma das poucas blusas que eu comprei de manga curta. Vou deixar até essa dica pra vocês, gente. Prestem atenção quando vocês comprarem e não comprem por empolgação. Porque às vezes a gente fica tão empolgada que a gente compra atrocentas coisas parecidas, que nem eu. Eu entrei e comecei a olhar esse tipo de blusa. Então, apesar de eu ter amado todas, a maioria foram todas nesse estilo, entendeu? E a Jessica May, que eu assisti o vídeo dela, e pelo que eu percebi, ela fez a mesma coisa. Ela se empolgou no floral e a maioria das roupas que ela comprou eram todas, assim, florais. Então, tipo, na minha terceira compra já, eu já comecei a procurar coisas diferentes. Então, prestem atenção na hora que vocês forem comprar, ó. Essa daqui eu já peguei ela no tamanho L, então o tamanho dela tá super ok. A verde ficou bem mais larguinha, se eu não me engano, essa daqui já ficou mais legalzinha, assim. E o preço dela era 10. Com desconto, eu paguei 8. Falta uma blusa pra eu experimentar, que é essa daqui, que também é da primeira leva, que é a roxinha. Acho que foi a única roxa que eu peguei. E depois que eu experimentar ela, vai faltar só um vestido pra eu mostrar pra vocês. E aí eu já falo o preço, tá? Ó, já foi. Essa daqui eu amei, gente. Eu amei. Essa daqui eu já tinha provado também, é da minha primeira leva. Na verdade, eu até usei ela esses dias pra comer num restaurante com o Ney, que tá fazendo frio aqui em Orlando, como eu falei pra vocês, né? Outra coisa, a maioria das blusas que eu comprei, como eu falei pra vocês, são de manga comprida. Eu considerei que aqui nos Estados Unidos está inverno, porém, as roupas que eu mandei entregar no Brasil, a maioria já são de manga curtinha, entendeu? Porque eu vou ficar um mês no Brasil, espero eu que seja só um mês, né? Então eu vou ficar um mês no Brasil e lá tá calor, né? Aí tá calor, pelas informações que eu tô tendo aí, tá bem quente. Então essa roxinha, gente, também tamanho L, também preço 10 dólares e com desconto me saiu 8. Linda, 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 ó. Como todas as outras, ó, tô usando com a mesma calça, tá? Então eu vou tirar ela agora, gente. Esse vestido, eu quase que não mostrei pra vocês, porque provavelmente ele não vai fazer o estilo de muita gente, tá? Por quê? Porque além dele ser compridão até o pé, ele ficou, sim, um pouquinho grande pra mim e ele tem manguinho. Então eu comprei muito propositalmente. Se você não souber usar, sim, você vai parecer que tá vestida com a roupa da vovó. Se você souber usar ele bonitinho, você vai conseguir fazer ele ficar bonitinho. E eu amo esses vestidinhos assim, compridinhos, quando a gente vai fazer uma viagem, né? Que não está nos nossos planos, né, ultimamente. Mas quando a gente vai fazer uma viagem, num navio, alguma coisa assim, ele é perfeito pra essas ocasiões. Então eu vou trocar aqui rapidinho e já mostro a última peça do vídeo pra vocês. Prontinho, gente, a última peça aqui vestida com sucesso pra vocês, tá? É o que eu falei, se você olhar ele assim, comigo descalça, sem nada e tal, você vai falar, nossa, vestido de vovó, entendeu? Mas se você olhar a foto dele, eu vou ver se eu consigo deixar a foto aqui do lado. Obviamente esse aqui ficou grande, ó, bem grande. Vou colocar aqui de lado pra vocês verem. Então o fato dele ter ficado grande, tô me sentindo uma grávida, me mostrando assim pra vocês. Então isso não contribuiu muito. Ele vem com um cintinho que tá perdido aí em algum lugar, tá? Mas ele vem com um cintinho que dá pra você amarrar, fazer um lacinho e tal, sabe? Mas você pode usar ele com qualquer cinto. Eu peguei esse preto aqui que eu também comprei, que eu mostrei no primeiro vídeo pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, se você colocar ele com um cintinho qualquer, ele já vai ficar mais acinturadinho, bonitinho. E se você colocar com salto, então, arrasou. Já vai fazer sucesso. E olha como ele já fica bem mais bonito, ó. Os acessórios também, vou virar de frente ali, ó. Eu acho que os acessórios contam muito e faz bastante diferença, tá? O tecido dele, gente, é muito, muito, muito gostosinho. É um tecido, assim, super levinho, só que de qualidade, dá pra ver, sabe? Tem um pouquinho de elastano. E, assim, é maravilhoso, assim, super levinho, assim, super verão, maravilhoso. Tanto que eu vou levar ele pro Brasil e vou usar Master. Eu tava, assim, um pouco psicopata com coisa floral, por causa do que eu falei pra vocês. E, tipo, eu tava usando muito, muito, muito floral. E vocês chegaram e falaram pra mim, Sandra, você fica mais velha com esse tipo de roupa e tal. Então, eu comprei pouquíssima coisa floral. Comprei estampado, eu comprei na parte de cima, eu digo, né? A blusinha preta e vermelha, que eu experimentei aqui pra vocês. Aquela preta e branca, que eu experimentei no primeiro vídeo. E esse aqui, que é o único mais estampadinho, mas que eu acho que no verão, com brincão amarelo. Ou mesmo um assim, ó, tá vendo? Esse, ou esse de girassol, ou azul de borboleta. Qualquer deles vai ficar bom, depende muito da combinação e dos acessórios, tá? Ele também veio da primeira leva, tamanho XL, tá? Que poderia ser o L. Ele era 22 dólares e eu paguei 17,60. E tá aí, gente, comprinhas da Shein concluída com sucesso. Mas, ainda assim, teremos uma parte 4, que eu gravarei pra vocês quando eu chegar no Brasil, com as pecinhas, que são bem menos, né? Então, eu acredito que eu vou mostrar tudo em um vídeo só. E mandei entregar lá, tá bom? Vou deixar o link de todas essas roupas aqui na descrição. Mas não esqueçam que o link vai dar na Shein dos Estados Unidos e que vocês têm que copiar o código do SKU, que vai estar na descrição, e colar no site da Shein do Brasil, tá? O SheinBR lá. Então, o site aí do Brasil que vocês vão encontrar a mesma peça, inclusive com os valores em reais, tá bom, gente? Agora, me contem aqui o que vocês mais gostaram. Vocês já fizeram as suas comprinhas? Vocês já enlouqueceram? Porque eu viciei até minhas irmãs, gente. A minha irmã comprou, a dela chegou. Ela, ai, suma, eu quero mais. Chegou em 20 dias lá, mas eu conto tudo no Brasil. Vamos trocar aqui nossas figurinhas nos comentários. E me acompanhem lá no Instagram, que eu vou dar todas as dicas de descontos e tal pra vocês por lá também, tá bom? Mas, pra isso, não esqueçam do like. Se inscrever aqui no canal, se vocês não forem inscritos. Um beijãozão enorme pra vocês. E fiquem com Deus. Pisa mais hinga! Só más hinga! E aí